Música 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 Estamos começando mais um Treta Rock Show E aqui ao meu lado, meu antigo companheiro de banda Rock in Chave, Romênigui Wild Música 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 Tockei muito já com o Top. Quais as bandas que você vai pescar? A Rocking Chair, junto com o Top. Exploder. E acredito que foram as mais conhecidas que duraram mais tempo. E como é que estão os projetos atuais? Tocando em banda? Como é que está? Estou começando a voltar a tocar e... Vamos que vamos, né? Quem estiver precisando de um guitarrista, assim, do seu estilo, como é que você pode estar em contato? Cara, é só me achar no Facebook, Twitter. Deve estar... Meu nome deve estar em alguma dívida também. Deve estar SPC, né? Legal, então. Quem estiver precisando de um Guitar Hero aí, fudido. Convido o Romenig aí, que ele manda muito bem. E no programa de hoje, nós cobrimos o Vacation Miss Festival em Lajeado. Com as bandas Oxpox, Modern Scene, Chair e Avalanche. Então, fique esperto. Esse é o Treta Rock Show. Manda ver... Ok, estamos aqui com o Rafael e o Johnny. Da banda Modern Scene de Venance. E eles... Seu do Lajeado. Eles organizaram a noite do Rock aí. E vamos ver o que vocês estão achando aí, cara. É isso aí. Cara, tá vindo uma galera legal aí. A gente achou que nem ia dar tanta gente, né? Não teve tempo pra fazer uma publicação tão grande assim. Mas foi legal. Tá sendo legal, assim. Quem é que teve a ideia, cara, de organizar a noite hoje? Ah, na verdade foi ele. Na verdade foi ele que deu a ideia de vir até o bar e... Conversar com o cara da casa e falar com o TJ. Daí se criou a coisa toda, né? Foi atrás de arte, banda e... Deu certo. É isso aí. Tá rolando. Se concretizou, né? Como vocês fizeram a seleção das bandas, cara, pra tocar hoje, hein? Cara, a gente tentou fazer assim, ó. Chamar as bandas que nós conhecíamos que já tinham um nível legal pra tocar. Na hora eu lembrei de vocês lá de Santa Cruz. Que Avalanche foi uma banda que marcou nós. Quando a gente começou a dar banda pra Santa Cruz, assim. Quando nós éramos de Venâncio. Morávamos em Venâncio ainda. E é isso aí, cara. Entrei em contato com vocês. Chamamos. Nós vamos tocar. Vai ter a Tiar, que é os guris de Venâncio. Tem o Alcus Pocos, que é uma boa banda aqui de Lajeado mesmo. Vai ser legal poder divulgar o trabalho de todo mundo, né? Beleza, cara. E vocês pretendem seguir organizando Noites do Rock? Pelo jeito que tá hoje, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Provavelmente vale a pena. Tá dando uma galera. A gente tocou aqui algumas vezes. Foi meio quebrado, porque durante a semana. Mas acho que hoje vai rolar. Vale a pena, cara. Investir com o nome do festival. Acho que é bem interessante fazer isso aí. Legal. Então boa sorte pra todas as bandas aí. É isso aí. Falou. Estamos aqui com a formação clássica, por assim dizer, da Avalanche. E aí? O que vocês esperam desse show aí? A chitãozinha choraró. 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 Esse show vai ser muito... A chitãozinha choraró. A chitãozinha choraró. O show de volta da banda Avalanche, que a gente não sabe se vai ser um show de despedidos, um show de ida, um mêsado. Não sei, é isso aí. O que importa é que a gente se dá muito bem junto, brigando ou não, e que a gente tem um entrosamento legal, que a gente gosta de tocar. É verdade. E é isso que importa, né, cara? Isso vai durar mais um dia, ou sei lá, ou amanhã ou depois. Então faz diferença. Amanhã. E aí a gente agradece aos guris aí que lembraram de convidar a banda. A gente vai fazer o melhor que a gente pode agora, né, cara? A gente curte muito a banda do Velojack. Depois ele fica de cara quando vai pro ar, né, cara? Ele reclama. Mas é isso aí, cara. Rock'n'Roll, a gente vai agitar pra caralho. É isso aí, né? E aí Há quanto tempo existe a banda de vocês? Quanto tempo existe a banda? É o seguinte, a banda existe há uns oito meses, assim, pra valer mesmo. A gente já toca junto desde 2007, mas aí a Barsi entrou daí agora e a gente tá nessa aí agora. A aposta de vocês é continuar no cover ou vocês pretendem lançar algum EP? A gente tá lançando um single agora, o single não é tarde. E a gente toca mais músicas próprias. A gente tocou músicas covers aqui por causa do festival e tal. A gente tocou só cinco músicas, né? Quando é que é o próximo show? Cara, a gente vai tá no audiômetro, no próximo da Univats, a gente vai tá lá. E dia vinte... quanto de maio? Vinte e seis de maio, né? Vinte e seis, vinte e seis. Dia vinte e seis de maio a gente vai tá em Porto Alegre, no Segunda Sem Lei. Tocando com umas bandas aí pauladas. Os caras do Garotos da Rua e tal, gurizada. E nós no meio, né? Enfiado na loucura. Quem pretende conhecer um pouco mais da banda, vocês tem página no Face? A nossa página é www.facebook.com.br Tem foto nossa, tem vídeo nosso, tem um monte de coisa lá que a gente faz. Tudo independente. Beleza, valeu galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Show foda pra caralho! Foda! Isso aí, pô! Nós podemos dizer assim que é a banda Cher tocando na 105 FM. Olá, nós somos a banda Cher! Somos uma banda fortemente influenciada pelo grunge do Seattle. É, a gente é. Totalmente, totalmente, totalmente. A nossa ideia sempre foi, desde o início, quando a gente se juntou. Fazer um... Um somzinho parecido com o que eles fazem por lá. Logicamente que a gente tenta chegar perto, mas... Enfim, a gente se esforça. Na real, o que a gente tentou fazer... É catar os covers dos caras e tentar sujar com o que dava. Fazer o maior peso possível... E ficar bêbado pra caralho. Esse é o objetivo da banda. Cara, e o EP quando é que sai, cara? A demo? Acho que isso nem deu, sabe? A gente tá com uma música pronta, só que a gente não quer largar pra galera ainda. A gente vai deixar meio... Show, cara! Quando é que vai rolar? Próximo show. A gente não tem nenhum show marcado ainda, por enquanto. Nós vamos continuar ensaiando por aí. Vamos ver quando... Quando abrir uma brecha aí, nós estamos dentro. Entrar em contato com a banda? Cara, entra pelo Facebook de alguém, provavelmente. A gente não tem nenhum show marcado. A gente é uma banda nova. Mas entre em contato com o Matias, com o Julio, com o Douglas ou com o Arthur Lenz, que é o Zinho. E a gente vê o que a gente pode fazer aí. De que jeito a gente pode arruinar a festa de quem chamar. Que vai gente? Que vai, gente? Que vai, Zinho. Se inscreva no canal. 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 Cara, acredito que o Jacinto foi um treta muito especial. Pode crer. Então tá. Até semana que vem, pessoal. Aqui no canal Boa e Maria. Treta Rock Show. Manda ver, meu camarada. Tchau, tchau, tchau.